Aqui são meus temperos, deixei separado disso, só pra mostrar pra vocês mesmo. Coentro, congelado, é o que tem. É, o congelado mesmo. Ah, mas não fica tão gostoso, eu concordo. Tem razão, mas é o que tem mesmo. Pimentão, cebola, alho. Alho eu sei, gárido, né? Gárido aqui. Ónion. Tempero baiano, folha de louro, não faço ideia como é que chama o inglês. Meu orégano com chimichurri. Agora tem uns potinhos, tá, gente? Coisa boa em TVR. Comprei esses potinhos todinho lá na tacada, achei tão bonita pra guardar meus negros. Tava feio aqueles potinhos, né? Eu sei. Agora tem dia, né? Açafrão. O que mais que eu ia colocar? Ah, eu não sei se vou... Eu não coloco tomate, vou falar pra vocês o que eu não coloco tomate, porque fermenta e azeda. Então, assim, se é... Como aqui só... Eu menino com mais, a mulher não come o bucho. Aí eu deixo na panela, vou fervendo. Tanto a cebola quanto o tomate, eles azedam, tá, gente? Cuidado que vocês vão colocar na comida. Eu evito colocar. Mas as pessoas vão colocar tomate, não. Esse é meu tempero. E aí, o de vocês, vocês colocam o que vocês quiserem. Tá tudo certo.